Boa tarde, uma quarta-feira chave para a economia brasileira. O plenário do Senado vota hoje a PEC da Transição, que abre espaço para o pagamento do Bolsa Família de 600 reais. E o Supremo Tribunal Federal marcou para esta tarde o julgamento de ações que questionam o orçamento secreto. A produção e as vendas de veículos crescem em novembro. E ainda, tempestades provocam três mortes na região metropolitana de São Paulo. Uma pesquisa do IBGE mostra que quase metade dos brasileiros sente medo da violência nas ruas. A China decide suspender as medidas mais duras de combate à Covid. Os democratas garantem maioria no Senado americano. E o Brasil faz um treino fechado para encarar a Croácia pelas quartas de final da Copa do Catar. O Zona Hoje está começando. Três pessoas infelizmente morreram por causa da forte chuva em Osasco, região metropolitana de São Paulo. Duas vítimas foram soterradas e a outra foi arrastada pela enxurrada. De acordo com o Semadem, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, entre ontem e hoje, foram 65 milímetros de chuva. O equivalente a quase um terço do que era esperado para todo mês na cidade de Osasco. No começo da madrugada, parte de um muro desabou sobre várias casas em Osasco, na Grande São Paulo. Os vizinhos gravaram o momento do resgate das vítimas. Caiu o muro. Estou procurando o pessoal de baixo aqui agora. Reinaldo Júlio Romão, de 26 anos, e o marido, Pablo Estevam Rodrigues, de 19, foram atingidos por escombros e morreram. Ninguém nem imaginava, né? Porque o muro, tipo, você olhar assim, parece que é um muro, como se diz, é confiável, né? Infelizmente, né? Tirou duas vidas, então é área de risco sim, né? A casa do Diego ficou totalmente destruída. A casa ficou todinha no chão, cara. Caiu o muro inteiro. Graças a Deus não tinha ninguém, graças a Deus. Minhas filhas, minha mulher não estavam em casa. A área onde o muro desabou fica embaixo de um linhão de transmissão administrado pela Enel, a concessionária que fornece energia aqui em Osasco e ao lado de uma empresa que tem vários galpões. A região é conhecida como Fazendinha, uma comunidade que tem mais de 10 anos. Locais como esse são considerados de risco e não deveriam ter ninguém morando. Era uma área particular. A gente está dando todo o suporte. A Defesa Civil veio até o local, está no local até agora. Infelizmente, tivemos duas vítimas e estamos agora fazendo uma interdição de casas e acolhimento das famílias que lá estão. Também em Osasco, hoje de manhã, os bombeiros localizaram o corpo de Lucas Nascimento, de 21 anos. Ele caiu num córrego ontem à noite e foi arrastado pela enxurrada. Foi tão rápido, por quê? Porque a pressão da água estava tão forte, cara. Porque, tipo, ele, acho que ele confundiu, assim, o asfalto com a rua. Na hora que ele pisou, a pressão da água foi e sugou ele para baixo. Foi instantâneo. Foram mais de três horas de chuva na capital e na Grande São Paulo. Esse bairro, na Zona Sul de São Paulo, foi um dos mais atingidos. A água invadiu a garagem desse prédio. Alguns carros que estavam estacionados na rua foram levados pela enxurrada. O terminal de ônibus ficou todo apagado. As escadas rolantes e elevadores foram desligados por causa da oscilação de energia. Também na Zona Sul de São Paulo, essa árvore enorme caiu e atingiu um prédio. Ao todo foram 67 chamados para queda ou vistoria de árvores prestes a cair, 55 casos para inundação ou alagamento e 10 chamados para desmoronamentos ou desabamentos em toda a região metropolitana. E aquela senhora resumiu bem, né? O desespero, a aflição, o sufoco, né? Começa a vir a chuvarada, as pessoas já ficam desesperadas. Será que vai invadir minha casa? Será que a casa vai cair? O que será que vai acontecer, né? Defesa Civil de Osasco continua na região onde ocorreram essas três mortes. 30 famílias foram removidas na comunidade onde o muro desabou e o local está interditado. A gente entrou em contato com a Enel, que é a empresa de energia elétrica, para saber em relação a essa linha de transmissão que fica bem ao lado do muro, que foi abaixo. E até agora estamos aguardando uma resposta aqui. Jaqueline Brasil, boa tarde e muito bem-vinda. Oi, Tralho, boa tarde. Boa tarde para você que acompanha a gente aqui no JH. Jaque, tem mais alerta de temporal hoje? Tem, já nas próximas horas. Tralho, a chuva prevista para agora tarde deve ser volumosa de novo, algo bem parecido com o que ocorreu ontem. E como já choveu muito nos últimos dias, a situação é mais preocupante em relação aos estragos, né? O tempo está muito abafado, são muitas áreas de instabilidade espalhadas por grande parte do país e tem esses dois sistemas que permanecem ativos, formando os temporais. Em alguns bairros aqui da capital paulista, como a gente até viu na reportagem, né? Olha, choveu quase 100 milímetros só ontem, quase a metade da média para o mês inteiro. Temos imagens ao vivo da capital, agora faz 26 graus e esse tempo abafado vai servir como combustível para trazer mais chuva para cá. E com o solo molhado e o nível de rios elevado é alto, o risco de alagamento e deslizamento para áreas de São Paulo, também do Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E é para lá que a gente vai. Imagens agora da capital fluminense. No norte do estado do Rio de Janeiro já está chovendo. Na capital fluminense, nublado, mas vem chuva a qualquer hora. E nesse momento faz 30 graus. E quanta gente que mora em área com risco de desabamento, por conta dessa falta de moradia popular no Brasil. Fica com o coração apertado, né? Dá uma tristeza em relação a isso. Esse alerta de temporal, Jaque, vale para as outras regiões do Brasil? Vale sim. Além do sudeste, atenção também, porque pode chover forte em Goiás, nesse pedacinho de Mato Grosso do Sul e na região norte de Rondônia, passando pelo Acre, Amazonas até Roraima. Eu destaquei as áreas com risco de temporal, mas em quase todo o país tem a previsão de pancada mais isolada de chuva. E a tarde de sol está garantida nesses dois pedaços aqui. Do Maranhão, passando pelo Ceará até o norte da Bahia e do sul do Paraná até o Rio Grande do Sul. Vamos dar um pulinho em Uruguaiana para dar uma olhada no Rio Grande do Sul? Como é que está esse céu azul, poucas nuvens? E, claro, com esse solzão todo, a temperatura vai subindo. Nesse momento, 35 graus. Olha o calorão, Tralha. Eita, nós. E a tendência é esquentar mais? Esquentar mais, porque a gente está na reta final da primavera. O verão vai chegar no dia 21 de dezembro. E, ó, só para vocês terem uma ideia, até sexta-feira em Uruguaiana, a máxima prevista é de 41 graus. Vai fazer calor, sim, nos próximos dias, mas vou começar, então, por partes aqui pela tarde de hoje. Você que está em Curitiba, em Florianópolis, 28 graus agora. 29 em João Pessoa, 32 em Fortaleza, também em Campo Grande e 33 em Manaus. Aí, nos próximos dias, olha só como as temperaturas ficam aqui em São Paulo. Até sábado, de 28 até 32. No Rio de Janeiro, entre 30 e 34. Em Porto Alegre, entre 36 e 38. Em Teresina, os termômetros devem marcar amanhã 35 graus, depois vão para os 34. Em Palmas, temperaturas variam de 35 a 32, Cuiabá, 34 a 31. E com esse tempo abafado, não dá para descartar os temporais. Até o início da semana que vem, os maiores volumes podem atingir o norte, o centro-oeste e o sudeste. Claro, fica ligado aqui no JH, que a gente passa toda a informação para você. Valeu, Jaque. Obrigadão. Tomara que caia muita água nas represas, né? Exatamente. Para a gente conseguir elevar os reservatórios aí e segurar depois o tempo de estiagem o ano que vem. Vamos torcer. Tralho. Até amanhã. Um beijo e até amanhã. Tchau. Obrigadão. Olha só, a Polícia Federal prendeu hoje no Rio de Janeiro a Ailton Guimarães Jorge, o Capitão Guimarães, um dos chefes do Jogo do Bicho no Rio. Ele foi preso em casa, em Niterói, e de acordo com as investigações, o Capitão Guimarães seria o mandante do assassinato do pastor Fábio Sardinha em 2020. Com ele, os policiais encontraram um fuzil, munição, carregadores, dinheiro também. Agentes também cumpriram um mandado de busca e apreensão numa casa do bicheiro em Búzios, região dos Lagos. De acordo com a Polícia Federal, o vigia da casa atirou contra os agentes e foi preso. A polícia disse que também prendeu hoje de manhã o homem que atirou no pastor. Nós não conseguimos contato, falar com os advogados dos presos. No Paraná, cinco homens foram mortos num confronto com policiais militares. A polícia investiga se esse grupo participou de um ataque a uma agência bancária minutos antes, na cidade de Santo Inácio, norte do estado. Repórter Rodrigo Grano está na cidade e traz os detalhes dessa história. Rodrigo, boa tarde e bem-vindo. Oi, Trale. Boa tarde a você e a todos que estão nos acompanhando. O ataque foi na madrugada desta quarta-feira aqui em Santo Inácio. De acordo com a Polícia Civil, os bandidos quebraram a porta de vidro da agência para acessar os caixas eletrônicos. Os investigadores encontraram marcas de tiro nos caixas, mas segundo a polícia, foi uma tentativa frustrada. Os assaltantes não levaram nada. A perícia esteve por aqui, agora há pouco inclusive já liberou a agência. Imagens de câmera de segurança de um comércio aqui na frente mostram parte da movimentação dos bandidos em frente à agência bancária aqui da cidade. Um deles passa em frente à câmera armado. Cerca de 20 minutos depois, uma equipe do Pelotão de Choque veio até a região para atender a essa ocorrência. Quando chegaram perto do município de Lobato, que fica a 50 quilômetros daqui, se depararam com um carro e tentaram fazer abordagem. De acordo com a PM, três suspeitos desceram desse carro e atiraram contra os policiais que revidaram. Os outros dois ocupantes que estavam no carro fugiram desse local e aí foram abordados por uma outra equipe também do batalhão de choque. Ali houve um novo confronto e os atiradores, os suspeitos, acabaram morrendo. No total, nessas duas ações do batalhão de choque, foram cinco mortes. Agora, a Polícia Civil investiga se esses que foram mortos, esses suspeitos que foram mortos nessas ações da Polícia Militar, têm relação com a tentativa de assalto aqui na agência de Santo Inácio. Tralho. Obrigado, Rodrigo. Bom trabalho para você aí. No Ceará, um caso parecido, a Polícia do Estado está procurando criminosos que explodiram caixas eletrônicos de uma agência da cidade de Ipul. É o banco. Estou falando que é o banco, mano. Foi uma madrugada de medo e terror. A gente ouviu os primeiros barulhos. A gente acreditava que era alguma bomba, alguém brincando, né? Cerca de cinco minutos depois, mais um estrondo grande. Câmeras de segurança registraram os criminosos andando armados pelas ruas de Ipul, que fica a 250 quilômetros de Fortaleza. E eles passavam lá em frente da minha casa lá, falando que ninguém filmasse, não. Que eles só queriam o dinheiro do banco mesmo. Os bandidos explodiram os caixas eletrônicos dessa agência bancária, no centro da cidade. A ação durou cerca de 40 minutos. Pela manhã, a cena era de destruição. Teto, móveis e portas, tudo quebrado. O prédio da prefeitura, que fica ao lado, também foi atingido. Nunca tinha havido isso aqui, não, no Ipul, não. Nunca. A polícia isolou essa área para fazer a perícia. Segundo os policiais, um grupo de pelo menos 10 homens participou dessa ação criminosa. Eles estavam divididos em dois carros e conseguiram fugir. Até agora não se sabe o valor que foi levado. Os criminosos também atiraram contra a sede da polícia militar. Essa câmera de segurança registrou o momento da fuga. Agora os policiais fazem buscas na zona rural. A cidade tem pouco mais de 40 mil habitantes. Com uma agência bancária a menos, agora vão ter que se deslocar para municípios vizinhos. Uma tristeza, porque eu também vim pegar um dinheiro também, mas não... O que a gente pode fazer, né? Muita gente hoje veio para tirar seu dinheirinho dos aposentados, fazer saco, fazer algum emprestizinho. Como é que vai poder fazer? 30 anos, eu moro aqui no Ipul, nunca tinha visto, meu Deus, uma coisa terrível dessa. Acabou o sossego nas pequenas cidades, né? É bem por aí, infelizmente. E é isso que essa senhora falou. Leva um tempo agora para reconstruir a agência bancária, né? Essa destruição toda. E o povo não consegue acesso ao caixa eletrônico, fazer pagamento, pegar dinheiro. É um transtorno coletivo muito grande. É a insegurança pública que acaba batendo também aí nessa questão da vida cotidiana da população, do dia a dia do povo. Vamos juntos aqui que eu peguei o celular para mostrar para você essa reportagem que tem no G1, que tem tudo a ver com essa questão de violência. E aí eu falo das mulheres feminicídios batendo recorde no Brasil no primeiro semestre desse ano. Quando a gente compara com anos anteriores, quase 700 mulheres foram assassinadas por companheiros ou ex-companheiros em todo o país. Olha que tragédia isso e que tristeza também. Eu vou descendo aqui a reportagem para mostrar para você o gráfico que mostra esse crescimento. Uma alta de quase 11%, se a gente pegar 2019 com 2022. E tem as regiões também onde os feminicídios aumentaram mais. Região norte, 75% de alta. Depois vem região centro-oeste, com quase 30% e por aí vai. Está aqui no G1, celular com câmera, vem para o aplicativo, direto para a reportagem. Feminicídio. Está aí uma cruzada do Brasil contra isso. Homem que se acha dono de mulher, homem valentão, homem que não aceita a mulher levar a sua própria vida, que não aceita o fim da relação e acaba provocando isso, assassinato. Polícia, Ministério Público, Justiça, Sociedade, todo mundo junto, combatendo o feminicídio. Está no G1. Se você não tem o aplicativo, baixa no seu celular, é de graça e você lê a reportagem completa. Uma pesquisa do IBGE, divulgada hoje, mostrou como as pessoas se sentem em relação à segurança pelo Brasil. Quatro em cada dez brasileiros dizem que acreditam que tem chance média ou alta de serem roubados nas ruas. Num país onde a violência corta o céu e assusta noite e dia, a sensação de medo é companhia constante. A constatação é do IBGE, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A pesquisa transformou em números a forma como a violência é sentida pela população. 45,4% dos brasileiros declararam que não se sentem seguros em suas cidades. Mas quanto mais rica a região, menor a sensação de insegurança. Eu não saio mais à noite como eu saía, assim, para dar uma volta, alguma coisa assim. Porque as ruas são muito escuras também. Acho que a falta de iluminação ajuda. O lugar onde os brasileiros se sentem mais seguros é dentro de casa e, para isso, se cercam de cuidados. Quase 70% dos domicílios têm algum tipo de dispositivo anti-roubo, como travas, muros, grades e alarmes. Em quase 3 milhões de domicílios, havia pelo menos um morador vítima de furto. Mais da metade da população disse evitar sair ou chegar tarde em casa, usar caixa eletrônico à noite ou falar ao celular em locais públicos. A pesquisa indicou que 1 milhão e 800 mil pessoas foram assaltadas em 2021. O maior medo entre homens e mulheres, de todas as regiões, é ser roubado na rua ou no transporte coletivo. Semana passada, a polícia encontrou uma granada na mochila de uma pessoa dentro do ônibus que eu vim a trabalhar. Você imagina o meu medo de ser assaltado. Toda hora tem uma pessoa assaltando os ônibus. As mulheres temem ainda serem vítimas de agressão sexual. São elas que se sentem mais inseguras de andar sozinhas na rua, mesmo perto de casa. Domingo, hoje, estava na praia, um rapaz sentou do meu lado. Eu tive que falar que meu esposo estava chegando porque ele simplesmente sentou do meu lado. Não tem respeito, né? É uma falta de respeito gigante com nós mulheres. A pesquisa inédita do IBGE foi feita em 2021 nas cinco regiões do país. E em todas elas, a violência policial assusta muito mais pretos e pardos do que brancos. A população preta ou parda também é a que mais teme ser confundida com bandido, ficar no meio de um tiroteio ou ser vítima de bala perdida. Eu estou com 47 anos de idade e já vi isso muito acontecer. Ah, fui confundido. Ah, não era. Aí já foi. É uma vida que já foi embora e a gente, a vida quando vai, a gente não tem retorno, né? Não dá para resetar e voltar. E as pessoas têm uma avaliação bastante realista. Ou seja, sua experiência de insegurança, ela é bastante convergente com os fatos. Que, de fato, a população preta e parda é mais vitimada. Principalmente os jovens, homens, negros, pobres, São as vítimas principais dos homicídios, né? E principalmente da violência policial, que é direcionada a essas populações. Essa é outra questão seríssima, né? Que a gente tem que mudar no Brasil, né? Preconceito, discriminação racial, violência. Tudo isso tem que mudar. E cabe a todos nós, sociedade, lutarmos por essa mudança. Mais oportunidade de vida, mais inclusão, menos violência. Vamos lá, olha só. Saiu o único resultado que faltava das eleições de meio de mandato dos Estados Unidos. O Partido Democrata ficou com a vaga do Senado do Estado da Geórgia. Vamos, então, ao vivo, para os Estados Unidos, com a nossa querida Raquel Crahembu, correspondente em Washington, que traz para a gente que foi uma vitória apertada, né, Raquel? Mas fundamental para dar um alívio aí para a vida do presidente Joe Biden. É ou não é? Boa tarde e bem-vinda. Obrigada, Trali. Boa tarde a você e a todos. Com certeza, um grande alívio para o presidente, porque o partido dele, então, não apenas agora manteve o controle do Senado, mas com esse resultado na Geórgia conseguiu uma maioria de verdade. Não vai mais precisar daquele voto de Minerva, que fica com o presidente do Senado, né? O presidente, no caso, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. Os democratas vão ter, então, no próximo ano, 51 cadeiras aqui no Senado e os republicanos 49. O senador democrata Rafael Warnock, primeiro senador negro pelo Estado da Geórgia, venceu, então, essa disputa reeleição no segundo turno contra o ex-jogador de futebol americano, Harsha Walker, que se soma, então, agora a uma grande lista de candidatos apoiados por Donald Trump que foram derrotados nesta eleição de meio de mandato. Trump, que já anunciou, inclusive, a pré-candidatura para a próxima eleição presidencial, foi considerado o grande perdedor dessas eleições. E Biden foi o presidente com o melhor desempenho nas eleições de meio de mandato desde 2002, que foi o presidente que perdeu menos cadeiras aqui no Congresso. Conseguiu ampliar a maioria, então, no Senado e evitar aquela onda republicana na Câmara. Perdeu a maioria, mas com uma margem muito pequena. Então, esse resultado da Geórgia é, sim, uma vitória para o presidente e para o Partido Democrata. Porque, né, Raquel, nos próximos dois anos aí de mandato, ele tem um pouco mais de tranquilidade para conseguir passar, né, as pautas importantes que interessam ao presidente americano no Senado aí dos Estados Unidos. Obrigado, um ótimo trabalho para você, direto de Washington, aqui para o JH. 25 pessoas foram presas na Alemanha, suspeitas de preparar um golpe violento contra o governo. Olha isso, ó. Segundo, então, o Ministério Público, as pessoas fazem parte de grupos de extrema-direita que iriam invadir o parlamento alemão em Berlim. Os grupos eram inspirados por teorias de conspiração e não reconheciam a Alemanha atual como um Estado legítimo. Alguns dos envolvidos são adeptos de ideias nazistas. A ministra do interior alemã garantiu que as autoridades vão responder com toda a firmeza, toda a força necessária da lei contra esses inimigos da democracia. Um relatório, divulgado hoje pela ONU, apontou que pelo menos 441 civis foram mortos nos primeiros dias da invasão russa à Ucrânia. As Nações Unidas detalharam execuções sumárias e ataques a dezenas de cidades que ocorreram aí entre 24 de fevereiro e o começo do mês de abril. Mas, segundo o alto, o comissariado para os direitos humanos, o número real de vítimas deve ser ainda maior. A ONU afirma que já são mais de 6 mil civis mortos na guerra. Os ataques continuam. Durante a madrugada de hoje, a cidade de Zaporizhia foi bombardeada. Enquanto isso, os Estados Unidos negaram qualquer envolvimento no ataque à drone, à cidade russa de Kursk. Isso foi ontem. A Ucrânia também não se responsabilizou por esse ataque. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi escolhido a pessoa do ano pela revista norte-americana Time. A revista considerou que o líder da Ucrânia, de 44 anos, inspirou a população, os cidadãos, ao permanecer no país desde os primeiros dias da invasão e que Zelensky ganhou apoio mundial. A revista também reconheceu o que chamou de espírito da Ucrânia, apontando a resistência dos ucranianos ao reagir à guerra imposta pelo presidente russo, Vladimir Putin. Comissão Nacional de Saúde da China anunciou hoje que vai acabar com várias medidas que faziam parte da política de tolerância zero à Covid. Essa decisão foi tomada depois dos maiores protestos no país em décadas. Foi a maior virada na rígida estratégia chinesa anti-Covid desde dezembro de 2019. Oficiais da Comissão Nacional de Saúde listaram as mudanças. A partir de agora, infectados assintomáticos ou com sintomas leves vão poder fazer o isolamento em casa e não mais nos criticados centros de quarentena. Regiões não podem mais ordenar testagem em massa. Testes com resultado negativo não são mais necessários para viagens dentro do país. Eles vão ser exigidos apenas em locais considerados delicados, como asilos e hospitais. Os oficiais também ressaltaram a necessidade de acelerar a vacinação dos idosos. A otimização da política não é totalmente aberta sem prevenção. É uma otimização proativa, garante um deles. Muitos comemoraram a perspectiva de a vida poder voltar ao normal três anos depois de o vírus ter aparecido em Wuhan. O Yan espera que as mudanças o ajudem a encontrar um trabalho. É impossível matar esse vírus completamente. Talvez tenhamos que conviver com ele e esperar que se torne uma gripe, disse. Outros, como o Jing, reagiram com cautela. Nossa vida vai ficar mais simples, vamos economizar tempo, sem tantos testes obrigatórios. Mas se houver alguém infectado, não saberemos. A prós e contras concluiu. No fim do mês passado, as principais cidades da China, incluindo Pequim e Xangai, viram os maiores protestos desde que o presidente Xi Jinping chegou ao poder há dez anos. As manifestações foram diminuindo diante de uma forte presença policial e com governos locais recuando nas medidas rígidas. Muitas das mudanças anunciadas pela Comissão Nacional de Saúde hoje incluem anúncios feitos em várias cidades e regiões nos últimos dias. Investidores saudaram as mudanças que podem dar um gás à economia chinesa e impulsionar o crescimento global. Mas há um receio de que elas provoquem uma sobrecarga nos hospitais. Um especialista que trabalhou no Centro de Controle de Doenças da China estimou que até 60% da população chinesa possa ser infectada quando a primeira onda em grande escala se espalhar. A Organização Mundial da Saúde reforça a importância de intensificar a vacinação dos mais vulneráveis. Especialistas consideram a imunização dos idosos um ponto-chave para o sucesso da reabertura na China. Quase 90% dos chineses já tomaram duas doses de vacina anti-Covid. Mas entre os com 80 anos ou mais, a taxa é de apenas 65%. E só 40% receberam reforço. Vamos agora aos números da Covid aqui no Brasil. Números sempre atualizados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, num apanhado que faz aí com as Secretarias Estaduais de Saúde. Então tá aqui no nosso telão pra você. Tivemos, portanto, 690.465 óbitos já, mortes, né? Por Covid desde o começo da pandemia. Total de casos se aproxima aí de 35 milhões e 500 mil. Média móvel de mortes registra 107 óbitos por dia, 46% a mais na comparação com duas semanas atrás. Décimo sexto dia seguido de alta, hein? Olha que preocupante isso. Média de casos conhecidos foi a maior desde 3 de agosto. 30.571 novos diagnósticos por dia, uma alta de 52% em relação a duas semanas. Vem subindo, né? Isso que é muito, muito, muito preocupante. Vacinação agora. 59,35% dos brasileiros com 12 anos ou mais tomaram pelo menos uma dose de reforço. Tem que manter a carteirinha atualizada. Detalhes sobre a situação do seu estado, você confere sempre em g1.com.br barra coronavírus. E por causa exatamente do aumento do número de casos, especialistas recomendam a volta do uso de máscaras, especialmente nos locais fechados. Nas ruas, as escolhas andam lado a lado. A Malu não sai de casa sem. Não me atrapalha em nada. Então? Tá mais protegido. Lógico, totalmente. Outros só usam em alguns lugares. Eu tô usando onde tem mais aglomeração. Dependendo do restaurante, se tem bastante gente, eu coloco. Agora acabei de sair. E assim, no trabalho a gente tem um distanciamento. Então eu não fico e metrô, porque é obrigatório. Só quando eu vou médico. E lugar obrigatório. Eu já tomei a quarta dose e a gripe. Por isso que eu me sinto segura. Aqui em São Paulo, o uso de máscaras só é obrigatório no transporte público. Ônibus, trem e metrô, pra andar, tem que estar usando uma. Desde o fim de novembro é que o governo do estado e a prefeitura decidiram retomar a exigência dessa medida de proteção. A volta obrigatória das máscaras no transporte público acompanha os indicadores da covid no país. Em novembro, o número de testes positivos nas redes de farmácia foi 11 vezes maior do que em outubro. A média móvel de novos casos começou dezembro em alta. O número de mortes também voltou a subir. Os números estão bem abaixo do pior momento da pandemia. Toda vez que nós estivermos num ambiente fechado, com pouca ventilação, onde nós vamos ter um contato de menos de um metro com as pessoas, um contrato prolongado de mais de 15 minutos, não importa onde você estiver, você deve usar máscara. No Amapá, a rede estadual de ensino nunca deixou de cobrar o uso da máscara. E por todo o Brasil, estados, prefeituras e instituições públicas estão, no mínimo, recomendando o uso de máscaras. Há quem seja mais rígido. Em Belo Horizonte, o uso da proteção também é obrigatório no transporte público desde novembro. Universidades como as federais do Tocantins, Rondônia e Maranhão também voltaram a exigir o uso de máscara. No Piauí e na Bahia, a obrigatoriedade é para todos os locais fechados. Eu mesmo não gosto de usar máscara, mas tenho que usar. Não importa a região do Brasil, os médicos lembram que a vacinação tem que estar em dia. Todo mundo precisa ter o esquema básico e as doses de reforço. E quantos reforços vierem serão necessários. E tem uma população que é mais especial, que são as crianças. As crianças estão sub-vacinadas no Brasil, então a gente tem que cuidar das crianças também. E nós precisamos cuidar dos vulneráveis, que são as pessoas com doenças crônicas, imunodeprimidas e idosos. A gente entende que é por um bem maior, que é a nossa saúde, que aí não tem preço. É isso aí. Agora, olha isso. Um levantamento feito pelo Observatório de Saúde na Infância reforça esse alerta dos especialistas que você viu na reportagem. Alertas que já vêm sendo feitos aí há muitos meses. Cobertura vacinal como um todo está abaixo da meta no Brasil inteiro. É um risco cada vez maior, especialmente para as crianças mais novas. Antônio de 4 meses está sofrendo com uma inflamação no pulmão. Para enfrentar a doença, o pequeno conta com a caderneta de vacinação em dia. Ele, mesmo com as vacinas, está com a bronquite, toma remédio, não melhora. Se não tivesse tomado a vacina, seria pior. Estaria pior, né? Então eu acho que é importante, sim, dar a vacina para as crianças. Mas muitas crianças estão chegando aos hospitais sem a proteção. As crianças têm se adoecido mais e têm tido casos mais graves. Estão tendo diarreias, pneumonia, até meningites que poderiam ser evitadas. Um levantamento do Observatório de Saúde na Infância, que inclui a Fiocruz, aponta que até novembro o país estava longe de alcançar a cobertura da maioria das vacinas aplicadas nos primeiros 12 meses de vida. A única do esquema básico a atingir a meta foi a BCG, que previne formas graves de tuberculose. Entre as crianças de um ano completo, o quadro é pior. Em nenhuma das vacinas, a meta foi batida. Ainda de acordo com a pesquisa, nessa faixa etária, a cobertura mais baixa é da tríplice viral, contra sarampo, cachumba e rubeula. Apenas 32% receberam as duas doses da vacina. Além disso, pouco mais de 40% das crianças com um ano de idade estão protegidas contra catapora e hepatite A. Entre os bebês com menos de um ano, vacinas contra difiteria, tétano e coqueluche, poliomielite, hepatite B e meningite C não chegaram nem a 75% do público-alvo. A meta do Ministério da Saúde é de 95% para todas. A da febre amarela, que deveria alcançar 100% dos pequenos, ficou em 55% de cobertura. Essa é uma situação muito grave, porque a gente tem um retorno real dessas doenças, ou a gente também tem algumas doenças que estão controladas, por exemplo, que a gente não erradicou, como a meningite. Porém, se a gente mantiver coberturas baixas, o que a gente vai começar a ver são vários surtos. A situação revolta quem não descuida da saúde dos filhos. Primeiro que é minha obrigação, enquanto mãe. A Beatriz tem o direito de receber essas vacinas e eu tenho a obrigação e o dever, enquanto mãe, de fazer isso. É um retrocesso enorme a gente voltar no cenário com doenças que já tinham sido exterminadas. Falou tudo essa mãe. No começo aqui do Jornal Hoje, a gente mostrou que duas pessoas morreram soterradas depois que um muro desabou numa comunidade em Osasco, região metropolitana de São Paulo. Essa área fica embaixo de uma linha de transmissão administrada pela Enel, que é a concessionária que fornece energia. A empresa acabou de enviar uma nota aqui pra gente, lamentando o acidente, disse que o terreno é dela, disse que o local foi invadido e afirmou que já existe um processo de reintegração de posse na Justiça. E ainda hoje, Karine Alves e as notícias da Copa do Mundo do Catar. E a seguir, o plenário do Senado vota hoje a PEC da Transição, que abre espaço para o pagamento do Bolsa Família de R$ 600. E o STF marcou pra esta tarde o julgamento de ações que questionam o orçamento secreto. A gente volta já com muito mais aqui. Doas e três, pelo horário de Brasília, estamos de volta sempre ao vivo aqui com você. Um vazamento de gás levou 15 trabalhadores para o hospital na Usiminas, em Minas Gerais. Esse acidente foi ontem à noite, em Ipatinga, região leste do estado. E, de acordo com a siderúrgica, os trabalhadores respiraram o gás, receberam os primeiros socorros ali, no local mesmo. Cinco estão internados na UTI e dez permanecem internados também para observação. A Usiminas afirmou que presta toda assistência aos operários e diz que a situação já foi controlada. As causas desse acidente ainda vão ser investigadas. Que coisa, hein? Vamos falar agora das vendas de veículos no Brasil, porque elas cresceram no mês de novembro. E aí eu chamo a sua atenção para o nosso telão aqui, para a gente mostrar o seguinte. Foram vendidos 204 mil carros, caminhões e ônibus. A Anfávia, que é a associação que reúne as montadoras, destacou que esse é o melhor resultado diário médio de vendas desde dezembro de 2020. Uma alta aí de quase 13% na comparação com outubro, mas ainda não foi suficiente para compensar os meses mais fracos. No ano, as vendas caíram 1,3%. O ritmo de produção também avançou em novembro, um mês historicamente aquecido aí para o setor. Subiu quase 5% em relação ao mês anterior, e no ano cresceu 7% praticamente. O Supremo Tribunal Federal deve começar a julgar hoje as ações que questionam o chamado orçamento secreto. A Corte vai analisar o mérito dessas ações, ou seja, a constitucionalidade da execução desse tipo de emenda ao orçamento pelo Congresso Nacional. Raquel Honorato tem todos os detalhes ao vivo de Brasília aqui conosco. Raquel, segura a ventania aí. Boa tarde e bem-vinda. Bota vento nisso, Tralho. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Essas ações foram apresentadas pelos partidos de oposição ao governo atual, PSOL, Cidadania, PSB e Partido Verde. Então, o que o Supremo analisa agora é se essas mudanças feitas pelo Congresso Nacional para dar mais transparência à distribuição dos recursos das emendas de relator, elas atendem aos critérios constitucionais, como publicidade, transparência e controle. A sessão aqui no STF estava marcada hoje para começar às duas da tarde, ainda não começou, como há também outro item na pauta, o julgamento do orçamento secreto pode ficar um pouco para mais tarde. Não deve terminar. O curso continua a ver com os promotores e deputados, sem que os nomes dos parlamentares sejam divulgados. Além disso, como não há uma divisão clara na distribuição dos recursos, parlamentares ligados ao governo da vez costumam receber um montante muito maior das emendas, que acabam virando uma moeda de troca para aprovação de matérias no Congresso. Em novembro do ano passado, partidos de oposição ao governo atual questionaram no STF essa prática do Congresso. Na ação, os partidos alegaram que foi montado um esquema pelo governo federal para aumentar sua base política de apoio no Congresso Nacional, envolvendo a atuação combinada entre o relator-geral do orçamento e a chefia do Poder Executivo da União. No mesmo mês, a relatora da ação, ministra Rosa Weber, determinou a suspensão integral e imediata da execução dos recursos das emendas do relator, exigindo publicidade de todos os documentos que embasaram a distribuição de recursos provenientes dessas emendas, nos orçamentos de 2020 e 2021. E o plenário do STF, por oito votos a dois, manteve a suspensão das emendas de relator. Em dezembro do ano passado, a ministra relatora Rosa Weber atendeu a um pedido da Câmara e do Senado e revogou a suspensão. Segundo a ministra, havia risco de prejuízo à continuidade da prestação de serviços essenciais à população e à execução de políticas públicas. E este ano, em abril, o Congresso enviou ao Supremo dados sem padronização sobre as movimentações envolvendo as emendas de relator, como valor e destinação. Dos 513 deputados, 340 enviaram as informações e dos 81 senadores, 64 também apresentaram. Mas outros 190 parlamentares não prestaram contas. Como os ministros já derrubaram na prática o orçamento secreto original, sem total controle, a discussão central agora é saber se as mudanças feitas pelo Congresso atendem a critérios constitucionais. Os ministros vão discutir o mérito das ações. Interlocutores do novo governo conversaram com ministros do STF e defendem uma decisão da Corte sobre o tema para ajudar a organizar a relação com o Congresso. Em paralelo, antes de o Supremo iniciar esse julgamento, que pode restringir ou até mesmo acabar com o orçamento secreto, o Congresso enviou hoje pela manhã uma manifestação defendendo que o Supremo rejeite as ações que questionam as emendas de relator. Para o Congresso, as ações devem ser rejeitadas porque o Poder Legislativo tomou sucessivas medidas para ampliar a publicidade, a transparência e os mecanismos de controle institucional e social na indicação das emendas de relator geral, em especial quanto à obrigatoriedade de identificação do parlamentar solicitante ou apoiador. Além disso, o Congresso argumentou que as emendas de relator representam a síntese de decisões de política orçamentária no âmbito do Congresso Nacional, que observam os pressupostos constitucionais, legais e regimentais. Câmara e Senado afirmaram à Corte que foram tomadas medidas para conferir transparência e publicidade às emendas de relator. Está prevista para hoje a votação da PEC da Transição no Plenário do Senado. A proposta foi aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Para ser aprovada, a PEC precisa ter pelo menos 49 votos a favor no plenário e em duas votações. Depois vai para a análise dos deputados. O senador Marcelo Castro, do MDB, relator geral do orçamento e que acompanha também as negociações para votação no plenário, avalia que o governo eleito tem votos suficientes para aprovar a PEC, mas acredita que haverá embates durante a discussão. O principal ponto é o prazo da proposta. Ontem, o relator da PEC no Senado, Alexandre Silveira, do PSD, já tinha reduzido o prazo de quatro para dois anos. É o grupo que já se prepara para fazer oposição ao futuro governo. A gente está sabendo que esse grupo vai apresentar uma emenda para que o prazo não seja de dois anos, como foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, e que seja só por um ano. O senador Rogério Carvalho, do PT, que também está à frente das negociações, diz que uma das missões dele hoje é convencer, inclusive, senadores de oposição ao futuro governo a votarem a favor da PEC no plenário do Senado. É preciso conversar até a hora da votação para que a gente garanta 56, 57 votos, para nos dar uma margem de folga, para termos condições de governabilidade, tranquilidade e diminuindo a fome e a miséria, que é muito importante. A sessão da Comissão de Constituição e Justiça no Senado, que aprovou a proposta ontem, durou o dia todo. O relator fez alterações na proposta inicial, feita em acordo com o futuro governo. Aceitou algumas emendas e, à tarde, num acordo para garantir a aprovação, o valor total foi reduzido em 30 bilhões de reais. O texto saiu assim da CCJ. O teto de gastos foi ampliado para comportar o valor do Bolsa Família para os anos de 2023 e 2024. Com o corte de 30 bilhões, o impacto global da proposta foi de quase 200 bilhões para 168,9 bilhões de reais. Na prática, o teto de gastos foi ampliado em 145 bilhões de reais. Desse total, 70 bilhões vão poder ser utilizados pelo governo eleito para pagar o aumento da parcela do Bolsa Família de 405 para 600 reais e o benefício de 150 reais por criança até seis anos. Outros 75 bilhões vão poder ser gastos com outros programas sociais, como merenda escolar, farmácia popular. O relator acatou emendas de destinação de parte desses recursos. Uma delas garante o pagamento do auxílio gás. Ficaram fora do teto de gastos 23 bilhões de reais vindos de excesso de arrecadação de impostos, como tinha sido proposto pelo governo eleito. A proposta traz um prazo para que o futuro governo defina um novo mecanismo de controle de despesas para substituir o teto de gastos, agosto de 2023. Se for aprovada pelo Congresso como está, esses 23 bilhões de reais fora do teto poderão ser usados pelo atual governo, que já sabe que vai precisar de dinheiro extra para fechar o ano. As negociações para a PEC foram feitas em conjunto, Senado e Câmara, com a participação dos presidentes das duas casas. O novo governo tem pressa, precisa da aprovação antes da votação do orçamento do próximo ano. E antes mesmo de o texto chegar à Câmara, já tem um acordo prévio por lá para que os deputados votem a proposta na quarta-feira da próxima semana. O governo de transição deu alguns detalhes hoje de como vai ser a cerimônia de posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1º de janeiro, um domingo. Chefes de Estado de 12 países já confirmaram presença. A posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vai começar na tarde do dia 1º de janeiro. Como mando protocolo, Lula irá primeiro para o Congresso Nacional, onde vai assinar o termo de posse. Em seguida, Lula vai para o Palácio do Planalto para receber o cumprimento dos convidados da cerimônia. No fim do dia, o presidente eleito segue para o Palácio do Itamaraty, para a recepção das comitivas estrangeiras. A futura primeira-dama, Janja Silva, coordenadora da organização da posse, disse que a festa vai ser inclusiva e que estuda uma alternativa para os tiros de canhão na cerimônia, para não provocar desconforto em pessoas com necessidades especiais. Janja confirmou que se o Rolls Royce presidencial estiver em condição de uso, o presidente eleito fará o desfile em carro aberto, como também determina o protocolo. A organização da festa da posse espera receber mais de 300 mil pessoas para os shows na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes e o número recorde de chefes de Estado e de autoridades estrangeiras. Os convites já foram enviados pelo Itamaraty na segunda-feira e as primeiras confirmações já começaram a chegar. De acordo com o embaixador Fernando Igreja, que também faz parte da organização, já confirmaram presença os presidentes da Alemanha, Angola, Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guiné-Bissau, Portugal, Timor-Leste e o Rei da Espanha. Os convites foram feitos aos países com que o Brasil mantém relações diplomáticas. A expectativa é uma expectativa grande, que haja um número bem significativo de chefes de Estado e chefes de governo e eventualmente vice-chefe de Estado e vice-chefe de governo que venham. Isso faz parte de uma reinserção do Brasil, a partir do governo do presidente Lula, da política externa que o presidente Lula vai conduzir. O embaixador disse ainda que a transição busca um meio para que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, com quem o Brasil rompeu relações diplomáticas, também esteja presente. O presidente eleito e a família vão passar a noite de Réveillon em Brasília. De acordo com o Janja, embora a cerimônia oficial só comece às duas da tarde, a intenção é que o público participe, com segurança, desde cedo, da festa da posse. Todas as forças estão envolvidas. Semana passada eu me reuni com todas as forças, tanto do GDF, Polícia Militar, Polícia Federal, GSI, todas as forças que normalmente atuam na posse, na questão da segurança, estão envolvidas. Vamos transcorrer essa posse da forma mais tranquila possível e que a festa seja bonita. Aqui o artista, o protagonista dessa festa é o povo que vai estar vindo para esse evento. Então é a esse protagonista principal que a gente tem que ter todos os cuidados. O Prêmio Inovare anunciou hoje em Brasília os vencedores e homenageados da 19ª edição. O prêmio tem o apoio do Grupo Globo e reconhece iniciativas que deixam o poder judiciário mais próximo, mais perto do cidadão. Marcos Losekan acompanhou essa cerimônia e tem os detalhes ao vivo de Brasília aqui. Losekan, bem-vindo. Boa tarde. O que é que você destaca para a gente sobre esse prêmio tão importante? Boa tarde, Trale. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é. Foi uma grande festa aqui. Depois de dois anos sendo por videoconferência, por causa da pandemia, desta vez a cerimônia foi presencial aqui no Supremo Tribunal Federal. 549 práticas concorreram ao Prêmio Inovare este ano. 12 finalistas disputaram seis categorias, além da categoria Conselho Nacional de Justiça e do Prêmio Destaque Tema Educação e Cultura, o futuro do país, que foi para uma iniciativa do Rio de Janeiro. O programa Doe o Futuro, do Tribunal de Justiça Fluminense, houve adolescentes em situação de vulnerabilidade para descobrir quais os cursos que eles gostariam de fazer. Pesquisa as instituições próximas ao abrigo onde o jovem está instalado e busca padrinhos que desejem contribuir com o pagamento do aprendizado, financiando a formação do adolescente diretamente sem entregar qualquer valor às varas de infância e juventude. A entrega do prêmio, destaque ao vencedor, foi feita pelo ministro aposentado e ex-presidente do STF, Ayres Brito. O Prêmio Inovare reconhece e destaca iniciativas que deixam o sistema judiciário mais perto do cidadão. O prêmio mais importante da justiça brasileira é uma realização do Instituto Inovare, da Secretaria Nacional de Justiça e de Associações Jurídicas, com apoio do Grupo Globo. Trale. Muito obrigado, Marcos Ozecan, ao vivo de Brasília. Forte abraço para você e um ótimo trabalho. Vamos aqui a mais um breve intervalo e daqui a pouco, Karine Alves e as notícias da Copa do Mundo. O Brasil fez um treino fechado para quebrar um tabu. Desde 2002, a seleção não vence um time europeu nas quartas de final da Copa. Dessa vez vai. A gente volta já já. Voltamos ao vivo. Muito obrigado sempre aqui pela sua companhia no JH. Justiça Federal no Amazonas concedeu liberdade provisória a um dos suspeitos de envolvimento nos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips. De acordo com a Polícia Federal, Laurimar Lopes Alves é investigado por ocultação dos corpos. Ele tinha sido preso de forma preventiva no dia 6 de agosto numa operação da PF que investiga pesca ilegal no Vale do Javari. Na decisão, o juiz Fabiano Verli determinou o pagamento de fiança de R$ 2 mil que Laurimar também compareça à Justiça todo mês e que não tenha contato com os outros acusados do caso ou com pessoas que já tenham relatado se sentir ameaçadas por ele. A defesa de Laurimar disse apenas que nega que ele responda por ocultação de cadáver ao contrário do que disse a Polícia Federal. A Justiça concluiu o processo em relação ao autor dos ataques do mês passado a duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo. Aquela tragédia, né? A gente falou muito disso aqui. A sentença para o assassino, que é menor de idade, vai ser internação pelo prazo de até três anos. É o limite máximo estabelecido pela lei como medida socioeducativa para adolescentes. Foi aplicada ainda uma medida protetiva de acompanhamento psiquiátrico durante este período de internação. Os ataques às duas escolas foram no dia 25 de novembro. Quatro pessoas foram assassinadas, doze ficaram feridas, três vítimas ainda estão internadas, uma delas em estado grave. Toda força aí para as famílias mais uma vez. E olha isso, a Marinha da França interceptou uma embarcação do Brasil com mais de quatro toneladas de cocaína. De acordo com a Europol, a polícia da União Europeia, o barco pesqueiro com bandeira do Brasil foi abordado na costa de Serra Leoa, quando seguia para a Europa. O valor da droga foi estimado em 824 milhões de reais. A Europol não divulgou se os tripulantes são brasileiros e nem para onde eles foram levados. Nosso assunto agora é a Copa do Mundo do Catar. Brasil treinou hoje de manhã de olho na disputa contra a Croácia pelas quartas de final na sexta-feira depois de amanhã. Vamos ao vivo a Doha, portanto, com a nossa querida Karine Alves. Karine, bem-vinda, boa noite. Hoje não tem nenhum jogo da Copa, Karine. A gente fica até meio triste, minha amiga. Verdade, Tralho. É estranho, né? Estar no meio da Copa e não ter nenhum jogo. Boa tarde para vocês aí no Brasil. Como você disse, a seleção brasileira fez mais um treino pensando nas quartas de final. Estamos aqui no CT ainda. O treino foi fechado, mas temos uma boa notícia. O Alexandro, nosso lateral esquerdo, hoje já voltou a treinar com o grupo. Ele fez uma atividade tática. Então, isso significa que o técnico Tite deve ter todos os jogadores à disposição nesse jogo contra a Croácia na sexta-feira que acontece no estádio que tem um nome curioso. O nome é Cidade da Educação. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele? Ele tem esse nome porque ele foi construído num complexo educacional na cidade de Alrayan que fica a 10 quilômetros aqui de Doha. Existem oito universidades no local. O estádio já recebeu sete jogos nessa Copa do Mundo. Inclusive, o Palmeiras jogou o Mundial de Clubes lá quando perdeu a semifinal para o Tigres do México em 2020. Depois do treinamento da seleção brasileira, teve também coletiva de imprensa. Vale lembrar, então, que a Inglaterra é a atual vice-campeã da Eurocopa. Então, esse duelo vai ser bom demais, tralhe contra a França. Estou ansiosa aqui também. Valeu, minha amiga. Muito obrigado pela sua participação tão especial e tão bem-vinda aqui. Amanhã tem muito mais. Um beijo, um ótimo trabalho e uma boa noite aí para você. Vamos juntos aqui, olha, confirmar no nosso telão os confrontos, então, das quartas de final. Todos os jogos com transmissão ao vivo aqui da Globo. Sexta-feira, portanto, Brasil e Croácia a partir das 11 da manhã. 15 para as 4 da tarde, Holanda e Argentina. Venho para cá porque no sábado os outros dois confrontos, Marrocos e Portugal, a partir de 15 para o meio-dia e 15 para as 4 da tarde, o confronto das campeãs mundiais, Inglaterra e França. Uma última notícia aqui para você. O presidente do Peru, Pedro Castilho, anunciou hoje que vai dissolver o Congresso do país e que vai convocar novas eleições parlamentares. Manifestantes contra e a favor do presidente estão reunidos em Lima, capital do Peru. Castilho, que responde a um processo de impeachment, declarou o estado de emergência no Peru e impôs um toque de recolher em todo o país. Num pronunciamento na TV, o presidente disse que tomou a decisão de criar um governo de exceção para, segundo ele, restabelecer o estado de direito. O Congresso do Peru votaria hoje pela terceira vez uma moção para derrubar o atual presidente que está no poder desde 2021. Até partidos de apoio ao presidente Pedro Castilho rejeitaram o fechamento do Congresso porque, obviamente, a medida vai contra a democracia. O Jornal Hoje termina aqui e você acompanha outras notícias logo mais à noite no Jornal Nacional. Daqui a pouco também já pode rever as nossas reportagens no Globoplay. Tá bom? Em nome de toda a nossa equipe, muito obrigado sempre pela sua companhia. Amanhã estaremos esperando por você aqui. Um forte abraço.